Sucesso de vendas e de prêmios, o Fiat Argo tem bons motivos para agradar ao consumidor. Veja! Com o sobe e desce do mercado automotivo brasileiro, a Fiat também enfrentou seus problemas e vem com muito esforço tentando recuperar o espaço perdido. E nas últimas cartadas, a Fiat tem acertado a mão e agradado com lançamentos que, além de uma boa resposta nos números, tem um aval de quem mais interessa, o consumidor. O Fiat Argo, por exemplo, foi um dos modelos premiados no ano passado e mostrou ser uma boa aposta da montadora no segmento de entrada. O programa Bahia Motor testou os modelos 1.0 e 1.8 e resolveu ouvir a opinião de um consumidor proprietário de um Argo 1.0 Drive sobre os dois modelos. O consultor Alexandre Reis não poupou elogios ao modelo com motor 1.0 e câmbio manual. Eu tenho um Argo, tem um ano, comprei um Argo preto, o Drive, ele é 1.0 completo, tem a tela de touchscreen, direção elétrica. Eu gosto dos... eu já tive quatro carros Mews. Dos carros Mews, o Argo 1.0, na minha opinião, foi o melhor. Por quê? Porque ele tem... eu gosto de carro de retomada. Então, por ser 1.0, ele tem um torque de arrancada muito bom, uma retomada muito boa. Outra coisa interessante do Argo é a marcha dele, é uma marcha muito gostosa de se passar. O mecânico, muito gostosa, muito macia. O banco é um banco gostoso, confortável, que te acopla, ele te encaixa legal no carro. Sem falar também, falar também a dirigibilidade do carro, é um carro muito amplo, você consegue ver o chão corretamente, você vê o retrovisor, ele é... você vê, tem tudo o campo visual do automóvel. E sem falar do volante, volante elétrico. É um volante extremamente leve, que como eu gosto de dirigir, eu gosto de coisas práticas, até brinco com a minha esposa, que ele parado, eu faço assim com o carro, ele gira. Então, ele é muito gostoso, mesmo com o ar-condicionado, é um carro econômico em Salvador. Ele faz uma média de 10.4 no álcool, só usa o álcool, não usa gasolina. Mas o Bahia Motor queria saber sobre o modelo Argo Precision 1.8, que diferente do carro do consultor, tem o mesmo motor que equipa a Renegade e a Toro. O motor é flex, 4 cilindros, com 135 cavalos de potência, quando movido a gasolina, e 139 com etanol. Olha, bem diferente, porque a dirigibilidade é a mesma, né? Porque o carro é o mesmo interno, muda algumas coisas, né? Como o ar digital, o encosto para o motorista, que realmente é uma coisa bem legal. Você dirige muito mais confortável, apegado também por causa do volante em couro. Mas o legal mesmo é a questão do Tiptronic, que você sente o carro e fica bem esportivo. E é 1.8 num carro pequeno, ou seja, ele é bem potente para um carro pequeno 1.8. Agora, o mais legal é que o câmbio dele está vindo automático, não é automatizado, é automático. Ou seja, ele tem uma retomada muito legal, por ser leve o carro. Então, por exemplo, eu gosto de carro mecânico, por quê? Eu gosto de retomada. Então, por exemplo, vou fazer uma retomada aqui, ele responde a altura. Ele responde a altura, mesmo sendo um carro automático. Então, achei muito legal, muito bacana. O carro vem com uma esportibilidade bem interessante. E esse Tiptronic aqui dá um quê de competição, né? Que o cara que gosta de velocidade, ele vai gostar bastante desse carro. Uma queixa aqui, outra pequena queixa ali, mas nada que atrapalhe o resultado apresentado pelo Fiat Argo 1.8 Precision. O modelo vem com um câmbio automático de 6 velocidades, direção elétrica, airbags centrais e laterais, esse como opcionais. Além do interior com boa qualidade, o modelo traz equipamentos de segurança de série, como assistente de partida em rampa, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, câmera de ré, piloto automático, entre outros. Bancos de couro, ar-condicionado digital, espelhos retrovisores elétricos e rebatíveis. São mais alguns dos itens do carro, que também tem chave presencial, sensor crepuscular e de chuva, rodas de liga leve de 15 polegadas ou 16 como opcionais. No geral, como se vê, o consumidor tem razão em destacar vários argumentos para comprovar que o Argo foi uma aposta certa da Fiat. O modelo agrada e é um caminho a ser seguido para a montadora voltar a brigar pelas primeiras posições do mercado. Tchau, tchau.